Fala aí moçada do Tranquila, quem fala com vocês é o Julian, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, estou configurando o meu druida na aliança e basicamente está tudo errado, estava tudo errado, cara. Basicamente o que era bom há um tempo atrás quando eu jogava com ele, hoje em dia não é mais. Deixa eu só configurar essas barrinhas aqui, porque agora que eu estou acostumando... Ai meu Deus, venha, mover quadro, destravar quadro... Agora que eu estou acostumando a jogar com elas aqui nos outros personagens da horda, se eu não colocar no mesmo lugar, então eu não vou conseguir enxergar. E aí é bom você deixar a sua interface meio que num padrão, né manos? Porque aí fica bem mais fácil. Esse Details Stream... Aqui eu gosto de fazer uma nova janela no Details e botar o dano feito da moçada. Não é aqui, calma. Um está com o dano feito, o outro a gente vai colocar a cura feita, que é para eu poder ver a minha cura. Também. Lá nos outros, o dano feito fica embaixo e a cura fica aqui. Então, se você colocar pertinho, eu acho que eles vinculam, mano. Tem algum jeito que faz eles vincularem. Mas nós não vamos mexer com isso agora. Mas eu acho que é só arrastar perto ali, quando aparece aquele número grande já resolve. Outra parada que a gente tem que configurar aqui. Sistema... Eu tenho que colocar isso aqui, ó. Vocês vivem me perguntando nos vídeos, ó. Se a gente vier em interface, a gente vem em jogo, controle, saco automático importante, rolagem de texto para si, para quando eu usar as curas em mim, aparecer um número subindo. Isso aqui é muito da hora. Câmera... Na tela eu não costumo não mexer nada. Barra de ações, eu vou colocar as barras do lado aqui, porque eu sou acostumado a mexer com elas ali, mas se vocês não gostarem, não precisa. Câmera... Perfis de raid. Manos, isso aqui é o que a galera pergunta em todo vídeo, praticamente. Como é que você faz para ficar os quadrinhos do grupo ali do lado mostrando a porcentagem? É tudo aqui, ó. Perfis de raid. Você ativa, perfis de raid. Aí você põe exibir ajudantes. Eu não gosto que exiba borda. Eu gosto que exiba... Exibir tanque principal assistente. Ah, grande destaque. As cores das classes é importante, é da hora. Acho que aí tem algum lugar que você coloca para aparecer a porcentagem, mano. Eu só não sei... Por quê, ó. Porcentagem dos pontos de vida. Você pode pôr pontos de vida perdidos, eu deixo na porcentagem mesmo. E a altura e largura do quadro, como a gente vai jogar de healer, é um pouco... Um pouco bom, né? Manos, por que eu estou jogando na aliança? Porque eu estou com vontade de jogar de druida e porque eu estou conversando com uma galera aí. Por exemplo, o Jagan, o Brino, os caras também têm char na aliança. É uma opção a mais da gente trazer conteúdo aqui para o canal. Por mais que a expansão esteja no final, a gente ainda pode extrair um pouquinho mais do Battle for Azeroth e fazer conteúdo para o YouTube. E... Velhos, eu quero ver o druida, mano. Talvez, né? Vai que eu me dê bem com druida pra caramba de healer. Porque eu jogava muito tempo atrás de druida e... Cara, na época que ele estava 369, era 380, eu acho. 385, alguma coisa assim, o item level top. Agora é 475, 480, a galera que está muito forte. Então, eu não jogo desde essa época. E eu vou aproveitar esse vídeo aqui para dar uma dica para vocês. Porque, manos, a galera que está comentando, o Diego comentou no vídeo aí que a gente fez do baú. Galera, faz com o personagem que está low. Faz mítica mais baixa com o personagem que está low. Porque tem gente que ainda está nesse nível. Eu entendo, mano. Tem gente que está nesse nível. E as 10 que eu faço lá não são altas, tá? São medianas. Alta mesmo seria se eu estivesse dando 18, vim até 21. Seria uma pedra altíssima. Mas eu ainda não estou nessa capacidade. Então, a gente vai fazer... A dica desse vídeo aqui é a gente fazer o seguinte, mano. Caminhada temporal. Porque meu char está fraco, mas mesmo na caminhada temporal de Mishes of Pandaria... Mishes of Pandaria é uma delícia, né? A gente pode dar sorte de dropar item que vai ser bom para a gente. E, além disso, a gente fazendo as quests, por exemplo. Aqui, ó. Nesse Tortolana aqui, ele dá uma missão semanal. Que é fazer as 5 caminhadas temporais. Mas morra de caminhada temporal. Isso aqui te dá um item 445 já. De cara! Toma esse item. Além dos itens que você vai dropar. Então, a gente vai joinar de healer aqui. Vamos ver se vai joinar relativamente rápido. Eu estou jogando no servidor Nameses, tá? Esse aliança meu está no Nameses. 1 minuto para joinar. Isso é muito bom. A gente está jogando 10 horas da manhã. Então, vamos ver. E outra, galera. Meu Druida. Cansado, hein? Cansadíssimo, cara. Cansadíssimo. Porque faz muito tempo que eu não jogo com ele. O legal da barra da Blizzard, quando eu mudo de forma, ele já muda a forma das skills para mim aqui. Se eu precisar dar uma regeneração frenética de urso para poder me manter vivo um tempo. Poder bater aqui para a Graus. Mas, lógico que eu não vou usar isso aqui, né? Eu vou ficar na forma do amoroso. Me perguntaram também nos últimos vídeos aí do canal. Onde que faz para ver o baú da aliança. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aproveitar que eu já estou aqui em Boralus. Muito tempo que eu não venho nessa cidade aqui. Vou dar até um pulo ali no barco para ver o que eu tenho. Se você entrar aqui, mano. E você descer nessa... Nessa tretinha aqui, ó. Tem um baú para vocês aqui esperando. Caso você tenha feito um Mítica na semana. E é isso. Deixa eu ver aqui. O que temos? O que temos? Eu não sei como é que estão as minhas reputações, cara. Eu não sei como é que está nada. Mano, e eu... Como será que faz para liberar? Agora, porque... Como eu vou jogar na aliança, mano? Talvez a gente ainda corra atrás de liberar o... Com o Tireno, hein, velho? Reputação. Será que isso é só exaltar com o Almirantado, mano? Caraca. Será que é? Se for... Se for, a gente pode correr atrás disso, hein? Porque aí a gente libera o com o Tireno. Ah, seria da hora, velho. Ter um charzinho com o Tireno bonitão. Deixa eu dar um bisu aqui no meu mapinha para ver como é que está também. Aqui tem um esquema que você vier e dar um pulo... Não esse pulo. Mas se você dar um pulo bem da hora ali. Com a sua montaria, você consegue... Deixa eu colocar... O ideal seria eu colocar a montaria. Calma. Calma, mano. O Druid tem muita skill de mobilidade. É legal essa skill ficar aqui. É legal. Mas eu vou deixar ela no Shift 4. Colocar a montaria. Não a montaria é tão grande. Eu gosto de montarias pequenas. Montarias pequenuchas. Porque aí é mais fácil passar nos lugares, né? Olha o nosso ratão. Vamos ostentar um leãozão. Leãozão aqui. Leãozão. O cara da Horda deve estar puta comigo nessa hora. É bonito essa monte, cara. É bonito. Aí você chega aqui, ó. Dá o pulo aqui. Aí vem bem mais rápido. Fala com a mesa para ver os ajudantes como é que estão. São as duas missões cumpridas que eu tinha deixado na época. Vamos só pegar elas aqui e a gente já aceita. Almirantado Proud, amor. Essa mesa aqui é muito boa para eu poder pegar reputação, cara. Reputação com os mapinhas. Não tem nenhum do Almirantado, mas... Sétima legião. Sétima legião. Acho que eu já completei. Tranquilo. Vamos pegar ele. E esse aqui que dá 50 do bagulho da caminhada temporal. E vamos lá fazer o que a gente está querendo fazer nesse vídeo. Só esperar o DPS aceitar. Mas morrinhas de pandária relativamente são gostosinhas de fazer. Então eu vou ver se essa semana, aproveitando que as míticas estão um pouco mais complicadas. Porque essa semana a gente está com tirânica. A gente está com estilhaçante. Que é aquela uma quando você explode os bichos muito rápido. Dá um debuff lá que o healer não consegue te curar. E a gente está também com necrótica. Que é outra parada que não deixa você se curar tão fácil, né? Vai estacando as necróticas. Ih, foi o vídeo que eu fiz com o... Ai, que doideira. Foi o vídeo que eu fiz com o DK mesmo, Adanjo. Vamos deixar nossa barra mais ou menos aqui, ó. Em cima da... Alinhado com a câmera. Porque, né? O menino tem toquezinho. E vamos colocar... Eu tenho que descobrir quais são as skills minhas que dão os... Os... Os trem, cara. Porque... Ó, é um druida... É um druida... Até que é um druida hilly. É a parceragem. Até como vai. Essa aqui eu coloco o Brotar da Vida no cara. Essa aqui é a recomposição. Rápida. Em cinco segundos. Esse aqui é um talento. Eu vou deixar ele aqui. Qual que é o outro que eu coloco? Esse. Rejuvenescer. Eu vou pôr rejuvenescer aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Esse aqui. Porque ele tem que ficar numa ordem que faz sentido na minha cabeça, sabe, mano? Tipo... Esse aqui eu sei que eu tenho que colocar em todo mundo. Então... Então, tá vendo? Ó, é bem mais tranquilo. Esse aqui eu acho que eu curo em área. Beleza. Esse aqui. É o famoso castzinho. Aqui eu posso colocar uma curinha no chão. E eu não tô na forma de árvore. Por quê? Minha mana tá tranquila. Caralho. Esse talento aqui cura pra caramba, velho. Que delícia. Vou fechar essa barrinha aqui. Creatina curando 800 e 900. 900. Aí é igual o Monk. O Monk ele consegue colocar dois... Dois hotzinhos na pessoa, né? Que conforme você cura com as brumas lá e eu reviver e os caralho 4, você consegue curar mais de um ao mesmo tempo. Só que aqui... A gente vai colocando... Só por, tipo, prevenção de dano mesmo. O Druida, ele é um healer... Como vocês estão acostumados a ver vídeos de Monk aqui no canal. O Druida, ele é um healer diferente. Ele é um healer que precisa colocar bastante cura no cara antes de acontecer alguma coisa. Antes da PT tomar muito dano. Então pra ele poder... Pra ele poder meio que se precaver, né? Porque ele cura ao longo do tempo. Então isso aí é... É um fator que a gente tem que levar em consideração. E eu ainda tenho ali pra poder utilizar um... Deixa eu virar a forma de urso aqui e dar umas pancadas nesses bichos também. Só pra poder... Ai, morreu tudo. Ah, galera. Ativar uma regeneração frenética, que é um skill muito da hora. E o legal de jogar de Druida é que a gente pode ficar brincando com essas formas, né, velho? Dá pra... Porque o CD das skills é uma semana, né? Beleza. Aqui a gente só tinha que completar os 40 ali pra poder voltar. Eu volto com a minha forma de arvoroso. Vou colocar uma curinha na moçada. Uhul! Mano, e tomara que venha um item bom, velho. Eu vou ter que... Sabe o que é triste? O que é o mais triste de querer jogar com boneco se não joga anos? Porque... Eu vou ter que fazer a capa, velho. Minha capa tá... 116, né? Que ela ficou... Eu entrei na masmode caminhada temporal, ela baixou o nível pra igualar com a galera. Mas eu vou ter que... O... O... Que é 370. Se eu fizer as quests do Magni lá, do Rathion, pegar a capa... Eu vou pegar uma capa 470. Olha a diferença que é, velho. Olha a diferença, mano. Mas isso aqui... Tem que ter tranquilo curar, hein? Mamão com açúcar, por enquanto. Curar um... Os meninos aqui. A gente ainda tem skills de... O foda é a curinha. A curinha é muito pequena subindo, né? Da hora a gente curar quando a gente tá no level 120. Porque sobe aqueles números gigantescos na tela. Vocês veem o último vídeo que eu postei hoje ao meio-dia. Hoje, no caso, né? É, foi o meio-dia. Vocês vão ver lá que o Monk, quando ele tá curando, mano... É muito... E quando o Procas é a essência, então, você tá maluco. Muito bom, cara. É muito massa. E aqui fica... Ficam esses numerozinhos. Posso tá fazendo muita coisa de errado aqui. A galera que joga de meio em druida. O Brino mesmo vai olhar esse vídeo aqui e falar... Caralho, Rolinho, você é muito burro, velho. Mas... Mas pelo menos a vida dos caras não tá baixando. E se a vida da galera não tá baixando... Isso é sinônimo de que eu tô fazendo um bom papel aqui. Né, não? Quem concorda, digita um. O que é isso, cara? Não digita um, não. A gente não tá em live. Mas, mano, esquece de deixar uns comentários aí... Se vocês acham que vale a pena eu trazer vídeo de mago e de... A gente pode fazer a caminhada temporal... Tanto no meu mago aqui da Aliança, quanto no druida. Principalmente no druida, porque o druida eu acho que é bem da hora. A gente deixar ele forte, quem sabe, né? Se a gente parar futuramente de jogar na Aliança... A gente pode transferir ele pra Horda... E deixar ele lá, curando, mano. Porque eu tô gostando muito de curar o Monk. Então é bom a gente testar outras classes, né? É o que eu sempre falo pra vocês, galera. Vale muito a pena você testar outros estilos de gameplay. Vale muito a pena, porque... Aumenta a sua gama de conhecimento do joguinho, né? Tanto se você for fazer um PvP... Mas se você for só, por exemplo, tá jogando de tanque... Você vai saber os limites do seu healer... Ó, os caras tão falando que tem uma... Tô falando no chat ali, eu achei que tava falando comigo, mas não é não. Aí, o que eu tava falando? É, vale a pena, porque é tudo conhecimento, né? É tudo conhecimentinho. Tem que colocar essa forma de árvore aqui, que eu acho que é a mais... Cara, é a mais legal de jogar de druida, mano. Tom, barra, dance. Tom, baby, dance. Ah, não foi porque eu entrei em combate. Não deixe de esquecer, não, que eu vou colocar ela já, já. Vou colocar o Brotar da vida na mãozada. Uhul! Nossa senhora! O bom é que essa skill no chão aqui só... Ela ajuda muito. Diferente do xamã. A do xamã, quando você coloca essa skill no chão aqui... Ela tem um tempo curtíssimo. Nossa, eu tô tomando esse stun aqui bonito também. Vamos dar um tranquility aqui só pra gente ver qual que é a boa? Ó! Dura bastante tempo. E essa skill aqui é a famosa skill do socorro, né, velho? É a skill que a gente usa pra quando o bagulho tá ficando doido. Principalmente em raid, a gente pega e mete um tranquility. Porque é complicado o negócio... E o xamã que eu tava falando pra vocês... O xamã, ele coloca aquela chuva curativa no chão, mas ela dura muito pouco, velho. Ela dura muito pouco. A do druida, eu acho que é mais eficiente nessa questão. Mas eu acho que a do druida cura menos. Tem que ver certinho as estatísticas da... Da... Da skill. Mas... Uh, rapaz! Dropamos um cajadão? Mão secundária... Ah, mas eu tenho... Cara, eu posso equipar isso aqui... No lugar da mão principal. Cadê o item que eu peguei? E equipar isso aqui na mão secundária. Já subimos pra 375, irmão! Já subimos pra 375. Já tinha um item ali que tava melhorzinho. Já deu um pump, hein? É isso que a gente quer. Isso, isso, é isso, moçada! Coloca na curia aqui! Esqueci de dar o barra dance. Mano, caminhada temporal, eu acho que uma das mais legais é do Pandaria. O Burning Crusade é gostoso também, mas as dungeons são um pouquinho grandes. O... Leech King, as dungeons são meio bugadas, velho. Os bosses parece que são muito mais fortes. O... Cataclisma. As do Cataclisma eu gosto também. Depois vem a do Mists of Pandaria. Mists of Pandaria é a melhor, porque, né? Essas dungeons aqui são muito tranquilos. A gente já tá indo pro último boss, praticamente. E... Cara, se a gente não for aqui... Quanto tempo que a gente ficou nessa dungeon? Muito pouco. Praticamente todas do Pandaria são assim, velho. Então pra você upar, sendo que cada dungeon... Se você tiver upando, chegou no level 91 e tá precisando, querendo upar rápido... Larga a mão de fazer quest e comece a fazer caminhada temporal com o set de herança... Porque você vai upar cerca de 1.4 level por dungeon. E... Manos, é muito rápido a dungeon. A dungeon. A dungeon. É muito rápido e vai valer a pena. Eu vou fazer isso essa semana no meu... No meu DK, pra vocês verem como é que é. E, basicamente, até terça-feira que vem a gente já vai tá level 120... Com... Fazendo as missões do set heritage dele lá, que eu tinha prometido pra vocês no vídeo que eu fiz, tá? Então, basicamente... É... A gente vai continuar gravando. Vamos fazer míticas dessa semana também. Mas a gente vai fazer muita... Muita coisa. Muito conteúdo de Pandaria. Muita coisinha mais... Mais soft. Pra poder upar os bonecos. E, querendo ou não, a gente upando bonecos mais low. Vai acabar atendendo o que o Diegão... Obrigado, Diego, pela sua sugestão aí. Pediu nos comentários. Pra gente... Continuar... Fazendo coisas com boneco low. Pra poder mostrar como que se faz. Pra poder ficar um pouquinho mais forte. Porque, galera, tem gente que compra o BFA agora. Tem gente que tá começando. Então, por mais que você seja hardcore. Também tem aquela pessoa que tá sempre atrás de uma dica. Pra quem tá querendo pegar o e-level rápido. E o Druid é legal porque a gente tá 3, 7, 5, né, manos? Então... Vambora. Caramba, eu tô falando... Like a boss nesse vídeo aqui. Desculpa se eu tô atrapalhando muito. Eu não tô falando a respeito do Druida. Mas, basicamente, manos, é isso. Tá ligado? Eu não sei o que eu posso explicar mais pra você. A gente não tem corrupção. A gente não tem essência. Mas, provavelmente, a essência dele vai ser a essência de... Eu não sei se... Aumenta a cura realizada. Vai ser Versa. Aumenta a sua cura em 8,7% com o efeito de cura. Mano, é Versa e maestria nele. Que a gente vai ter que colocar, praticamente. Então, tem que ver qual que é o talento bis. E colocar nele lá. Deixa eu ver esse casca-ferro aqui. Ah, ele muda a aparência. Bom, o Druida já tankou ali no meio. Geralmente, a gente dá um loss aqui no cantinho. Mas, não tem... Não tem estresse. Tá tranquilo. Aqui tem healing. Esse boss aqui é bem de boas também. Cara, eu nem... Será que já foi os pequenininhos? Eu não vi. Acho que não, né? Acho que eu tô viajando. Tô viajando, não, não. Tomara que venha um baú, cara. Tomara, mano. Tomara. E não deixe de deixar nos comentários aí sugestões para vídeos, mano. Tô lendo os comentários aí. Pelo menos uma vez por dia, eu sento e falo. Eu vou responder só o comentário da galera. Eu fico lá mais de hora respondendo vocês. Comentando... Ah, agora que eu sou pequenininho. Respondendo, tirando dúvidas, né, galera? Pessoal que me pergunta de Addons. Desculpa, o link tá bugado. Eu já corrigi umas duas vezes, mas o YouTube continua bugando o link de Addons na descrição. Mas se você quiser saber quais Addons eu tô utilizando, É só você clicar na aba de vídeos aqui do canal e clicar lá no último vídeo de Addons que eu fiz. Foi semana passada. Que é o guia definitivo de Addons para quem não gosta de usar o Elvui, né? Quem gosta de usar só a interface mais crua, zona assim. Igual eu tô usando do... Eu tô usando a barra da Blizzard, poder arrastar as coisas, configurar essa barrinha aqui que o pessoal tá me perguntando muito. Então, basicamente... Olha como é que o Druida cura. Basicamente é isso. Tá vendo? Eu só deixo o negocinho na moçada, na mocidade, mocidade alegre. É isso aqui eu posso colocar em um só. Então eu vou colocar no tanque. Uma curinha área. Mano, é tranks, cara, tranks. E eu tenho ainda... Se eu gastar muita mana, muita mana, eu ainda tenho a Vivar, velho. A Vivar que vai subir minha mana lá e que é doido. Acabou. Pra curar Pandaria não precisa mais que isso aqui não. Agora, a hora que eu pegar uns 400 de item level, 420 mais ou menos. Eu acho que essas masmorras temporais já vão me dar essa oportunidade. Quando eu pegar uns 420, eu já vou começar a fazer Mythica Zero. E aí o que a gente começa a fazer pra poder subir o item level mais rápido do bicho? Ao invés de você ficar desesperado querendo fazer Mythica 2, Mythica 6, Mythica 7, Mythica 20. Foca na Zero, cara. Foca na Zero porque ela vai dar item 430 pra você até você poder subir... Até você começar a passar do item level 430, né? Você vê que você já tá ali 440, então a Mythica Zero não vai valer mais a pena pra você. Você vai ter que começar a correr atrás da Mythica 7. E a 7, ela vai vir um baú 460 no final de semana. Então, mas quem consegue fazer aí uma Mythica 5, já pode arriscar fazer uma 7 também. Porque, às vezes, o que limita a gente muito é o medo de ser feliz. Então, eu jogava muito com esse medo e agora eu tenho arriscado um pouco mais. Acredito que tem refletido bastante na minha gameplay aqui do joguinho. Você tem que tentar, mano. Por mais que a gente possa falhar, às vezes, né? Tanto no jogo quanto na vida. Por mais que a gente possa falhar, a gente não pode desistir. Tem que continuar farmando e farmando pra gente ficar cada vez mais forte. Se liga, nossa senhora, cara, que visionário. Mas é isso, queridos. Agora a gente já tá no boss aqui. A galera tá, basicamente, repiando a boca do balão. O pessoal tá com item level bom, vamos dizer assim. O pessoal faz isso aqui, às vezes, eles estão 420, 430 de item level. Vale a pena porque você vai pegar o item 445, né? E tem semana ainda que vem o item 460 nisso aqui, cara. Eu não sei se é o caso dessa semana, que vai vir o item 460. Mas a gente vai arriscar. Pode ser que venha, pode ser que não. E, tipo, tá bem tranquilo porque a gente tá curando o druida, mano. O druida, o bom de colocar aqui cura feita, porque eu consigo ver quanto ele tá se curando também. Com a skill guarda da terra, guardião da natureza, tá vendo? Ele tá se curando relativamente gostosinho. Eu vou pegar essa bolha aqui só pra gente não ficar chapado. Mas eu não consigo curar mais o pessoal. Então, basicamente, é uma luta tranquila. Jogar de druida deve ser bom naquela masmorra templo of Cetralis, né? Pra poder curar aquele bichinho lá. Eu não sei se a gente colocar bastante hotzinho nele. Vai ser bom. E vai subir rápido, mas... Acho que druida é meta dessa expansão. Sei que druida... Mano, faz acho que várias expansões que a galera só fala. Não, tem que curar de druida. Druida é muito bom. Ele relativamente é de longe um dos mais gostosos de se jogar, né? Mas o monquizinho aprendi. Ganhou um lugar no meu coração. Juro pra vocês, cara. Vem, dropzinho. Vem. Uhul. Não veio nada. Achei que ia vir alguma coisa boa aqui. Essa moeda invisível, não sei o que faz. Cara, os itens, né, galera? Olha, mano. 49% de melhoria. Mano do céu. Versatilidade. Olha esse aqui. Mano, se eu tivesse dropado um anelzinho desse aqui, já ia dar um pump no meu item level. Mas demos azar nessa dungeon. O que a galera já faz? Os caras já quitaram, porque eles já vão joinar a próxima, né? E foi muito rápido, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Esse é o segundo vídeo de hoje, então é meio que um bônus. Então a gente se vê amanhã, meio-dia, no próximo vídeo do canal. Obrigado por se inscrever. Se você não for inscrito, considera se inscrever no canal, porque a gente tá postando vídeo aí todos os dias, praticamente. Tão postando mais de um vídeo. A gente já tá tentando meio que entrar no ritmo de Shadowlands. Se eu pegar a beta do Shadowlands, a gente vai fritar dois vídeos por dia aqui no canal. Talvez a qualidade das capas caia um pouco, né? Pra gente focar no conteúdo dos vídeos. Mas pode ter certeza que eu tô trabalhando duro todos os dias pra fazer com que esse canal exploda até... Mano, a meta é a gente bater uns 15k até 2021. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso, meus queridos. Beijo no coração de todo mundo aí. Obrigado por terem assistido. E a gente se vê amanhã, então. Meio-dia. Valeu, guys! Tchau, tchau!